O que falou do Sérgio Moro, como é que você viu essa chegada dele em Brasília? Parece que não foi assim tão bacana, conforme ele estava esperando, né? Foi vaiado lá no aeroporto, aí tinha um jantar que foi cancelado, um jantar com integrantes do PSL, que está se fundindo com o DEM. Como é que você vê esse ambiente político para Sérgio Moro, hein, Joel? O Moro tropeça aqui e ali, Fabiola, mas ele, inegavelmente, tem um capital político relevante que, se na chegada dele, ok, não tinha as massas, acho que quase ninguém tem massas esperando a sua chegada. Hoje em dia é só o Bolsonaro que tem isso. Nem mesmo o Lula concentra esse tipo de agremiação. E, no caso do Bolsonaro, eu não sei o quanto é de gente que está ali também a serviço do governo. Mas, enfim, ok, chegou sem fazer barulho, mas quando a gente vê o Moro em pesquisas, ele não está tão mal assim, não. Ele está pau a pau com o Ciro Gomes ali, ou seja, além dos 5%, que é pouco ainda, mas já é o bastante para sonhar. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu não sei se ele vai ser candidato à presidência mesmo. Eu acho que seria algo relevante para o país poder discutir isso. Ele dá a cara a tapa, defender o legado da Lava Jato. Não sei se vai acontecer. Ele dá tropeços políticos a todo momento, sim. Agora vi uma coisa que eu achei e, francamente, não entendi. Ele vai entrevistar o Moro, Sérgio Moro, vai entrevistar Danilo Gentili no evento. Eu não entendi qual é a lógica dele participar nessa posição de entrevistador do Gentili. Mas, enfim, seja como for, simbolicamente ele ainda representa algo que ressoa com muita gente e é o único candidato até agora que mostra algum potencial de tirar uma fatia de votos do Bolsonaro. Obrigado.